Estamos começando mais um Flow, eu sou o Monarque e o Igor está aqui. Sou a sua família. E hoje vamos conversar novamente com o Nando Moura. Não, 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 com... Nando Moura! Nando Moura! Fala, Igor, fala, Monarque. Pessoal aí de casa... Bom, tá super convidado aí. Vai vir aqui. Se ele vai entrar no jogo político, ele virá aqui. Ah, legal. Ok? Ele virá aqui, talvez um dia ele vá lá em casa. Agora, eu acho que eu não vou não, cara. Sinceramente, eu fui convidado, né? E eu falei, cara, se ele quiser, ele que vem aqui. Se o Moura quiser, ele que vem aqui. Chega, mano. Eu fui na posse lá do Bolsonaro, tirei do bolso, paguei para mim, paguei para o Vini, paguei tudo. Vou gastar o quê? Dez conto para ir lá, meu Moura? Ô, Moura, é... Não, meu irmão, você que vem para cá. É você que tem que conquistar o eleitor. É verdade. Tá? Então, o interesse é teu, cara. Gosto mais de você agora, mais ainda. Eu gosto muito de vocês também. Paulo, não cu desculpe. Embora, às vezes, não pareça. O BR Brasileiro manda aqui. Nando Moura, você aceitaria serviço do Moura? O que nos garante que Moura não é mais um socialista fabiano? E o que acha da situação do André Mendonça no STF? Fala aí, cara. Você já leu alguma coisa sobre o socialismo fabiano? Eu não. Não sei nem que porra é essa. Eu também não sei o que é engraçado, né? A galera falando de socialismo fabiano, mas, irmão, acho que nem o próprio Moura sabe o que é isso. Acho que você deve cobrar. Você deve chegar para o Moura e perguntar quais são as intenções dele a respeito de diversas coisas. É que ele é meio incógnita isso. O que ele pensa a respeito de privatizações? O que ele é respeito a respeito de pautas caras a nós? Então, você deve fazer essa pergunta. Você deve indagar. Agora, o que eu acho hoje, eu sou bem honesto com você. Eu só quero caro um galho para poder me agarrar enquanto o Brasil está caindo do precipício. É só isso que eu quero. E eu vejo no Moura uma possibilidade. Nós não podemos ficar entre Asmodeus e Bafomé. Sabe quem é o Bafomé? Sabe quem é Asmodeus? Nós não podemos ficar entre Bafomé e Asmodeus. Temos que ter uma alternativa. O país merece mais, cara. As pessoas merecem mais. Eu concordo. Vamos agarra no Leviatã. Vambora. Depois a gente cobra ele. Monstro não falta para a gente ir mais. Só tem monstro lá, né? Que mão é essa aqui? Direita. E se eu virar aqui? Tem como você recriar esse momento histórico do Flow? O que é isso? Como é que é? Eu não tenho entendido. Ah, tá. Quando tu mandou assim. Que mão é essa aqui? Essa daqui. É direita. E se eu virar assim? Não, é porque a galera não compreendeu, né? Mas a verdade é que é o seguinte. A sua ótica, ela muda. Correto? Então, por exemplo, na minha ótica, essa é a minha direita. Para você, não. É diferente. Se eu virar a cadeira, você não vai ver direita. Você vai ver esquerda. Certo? Então, é como você observa determinada coisa. Dentro de um período histórico, você chega lá e observa, certo? Tinha os comunistas, tinha a República de Weimar e você tinha os nazistas. Correto? Você observa lá e dentro do espectro político, você tem do lado da esquerda os comunistas, a República de Weimar no centro, o nazismo ali de direita. Se você coloca o escopo de ótica mais distante e começa a observar quais características o nazismo tem, para mim é um regime de esquerda. Se você discorda de mim, então reclame com Hitler, que é o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. Mas, inclusive, pega aí o hino do nazismo, se tem alguma coisa mais socialista do que aquela merda, eu não sei o que pode ser mais. Então, assim, tudo bem, cara, você discordar de mim. Mas não venha me tirar como, por exemplo, de palhaço, entendeu? Se você não entendeu qual a analogia que eu fiz para tentar te explicar uma coisa, que é como eu enxergo. Não chega lá o Felipe, é do remipadinho, ele fez do remipadinho. Eu acho que aquela explicação foi muito legal. Quando você pega a estrutura dos campos harmônicos, pode ser diatônica, maior ou menor, ou modal, jônio, dórico, frígio, lídio, mixolídio, eólio e locre. Caralho, cara nerd da música, cara. E aí você pega a estrutura e a estrutura da música, embora você mude totalmente as tonalidades, ou X ou Y para qualquer nota musical, a estrutura se permanecerá a mesma. Um dórico, ele soará dórico, independente de você toque ele partindo de um Lá sustenido, de um Fá sustenido e tal. Então, assim, não me julgue pela sua ignorância. Se você não entendeu o exemplo que eu dei, entendeu? Aí você vai pagar lá do mestre de xadrez, como o Felipe Neto. Ele fez do remipadinho, do remipadinho. Tentei explicar. Se você não entendeu, meu irmão, fazer o quê? Aquelas guitarras lá que tu toca todas, que tá na tua parede? Não toco aquela que o Bolsonaro tocou. Não toco. Sério? Não. Desde que ele pegou na guitarra e que fez aquela traição, aquela guitarra eu não toco mais. E eu só vou voltar a tocá-la quando vir na cadeia. E aí vou passar uma semana só tocando aquela guitarra em comemoração a este bandido estelionatário eleitoral estar na cadeia. Ah, deve faltar uns dois aninhos, então. Uma vez que o bolsonarismo virou uma seita, não seria importante pluralizar com caras como o Rafael do Ideias Radicais? Cara, eu não tenho problema com o Rafael do Ideias Radicais, não. Até sinto falta daquela época, entendeu? A galera... O Gato Félix, o Golden no meio do mato. O Rafael do Ideias... Ai, 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 não demora como te explicar. Cara, não tem problema, cara. A gente vem aqui junto e conversa, cara. Eu acho que hoje a situação é tão dantesca, você tá entendendo, que... Sei lá, cara. Eu não vejo esses caras como inimigos, nem nada do tipo e tal. Eu gosto do Rafael, cara. E muito mais do Gato Félix. Eu queria encontrar ele, dar uma abração dele e falar, meu, como é que foi lá? Ah, tu encontrou o Dentitas, né? O Dentita, foi legal, cara. Foi o Isinob. O Isinob. Eu fico com puta medo, cara, que ela chegou do meu lado. Que achou que vocês iam ficar... Ele trouxe tantos caralhos, ele trouxe uns quatro marombadas lá. Cara, mano, eu quero dar um todo isso aqui. Eu falei, e aí, seu bosta? Mas eu gosto dele, cara, também, entendeu? Eu fiquei com bastante raiva no tempo, porque ele tava junto, sei lá, com o PC Siqueira e tudo mais, mas... Quando ele foi lá em casa... Eu chamei ele de corno, ele me chamou de bosta e mais imunda que existe no... No YouTube e, cara, sei lá, tá tudo bem. Hoje em dia, cara, a situação é tão terrível, cara. O que é, mano? O Isinobre, você tá entendendo? Ele foi lá em casa, deu volta com o meu Mustang, se cagando de medo, não foi? Ele, pô, cara, eu vou poder dirigir mesmo. Dirige aí, cara. Maneiro. Tudo bem. Tá entendendo? Porque ele tava louco pra provar que eu era não. Esse cara nisso daí, um tempão, né? É. Ah, passou isso daí, né? Depois que ele veio no flow, provou que eu tinha pernas. Aí, vamos provar que é anão. E aí, ele chegou lá e se fudeu, tá ligado? Tá ligado? E aí, ele ficou, acho que, meio sem jeito. E, cara, eu sei lá, eu não desgosto do cara, você tá entendendo? Eu não desgosto do cara. Não é isso, entendeu? Não é isso. Às vezes, eu fico puto mesmo. O cara tava junto com o PC Siqueira, era o maior deboche comigo, junto com o Felipe Neto. E aí, ele veio na minha casa, e por que ele veio na minha casa? Porque ele queria eu tirar um barato, ele achou que eu jamais... Ele falou, é, e aí, Neto, posso ir na sua casa agora? Ele ia achar que eu ia... Ele caiu na fake news do Felipe Neto, que eu me escondo na casa da mamãe, entendeu? E aí, então vem. Mas vem hoje. Não, cara, eu tenho aqui que jogar um medic. E aí, eu não vou poder ir, porque eu marquei com os caras. Falei, não, eu gosto de medic também, vem aqui. Ah, você gosta de medic? Então eu vou. Aí, ele foi e meio que quebrou a cara. E aí, o Felipe Neto viu isso e falou, então você não vem mais na minha caixinha. Você não vai conhecer a manchão do mamão. E aí, ele se ferrou, coitado. Mas eu gosto dele, cara. Eu não desgosto do cara, mano. Eu não desgosto do cara. Até mesmo maconhora. Eu acho que o cara é engraçado, cara. É um cara engraçado. Ele tava falando, fez um vídeo engraçado agora do Bolsonaro lá na Itália, né? Só que ele falou muita merda. Eu não posso contrapor a merda que ele falou? Eu acho que você pode pensar diferente à vontade. Ele fez tanto... Ele falou tão mal a respeito de cristão. Humilhou uma menina lá com a bíblia. Mandou enfiar a bíblia não sei aonde. Pô, cara. Isso não é certo. Ele junto com o Rafinha Bastos. Difamando o meu curso. Por quê, cara? Por que você vai fazer um negócio desse? São pessoas sérias trabalhando o negócio. Por que isso, mano? Não, do porra. Muito obrigado pelo papo, cara. Obrigado por vir até aqui, trocar essa ideia com a gente. Fico feliz pra caralho. Eu também. E você que assistiu aí, muito obrigado pela moral. Obrigado por estar com a gente aí mais uma noite. Não esquece de se inscrever, de dar o like. E segue a gente, segue o Nando Moura também. E até a próxima, até amanhã. É isso. Tchau. Tchau.